Bom dia, obrigado camaradas, muito obrigado à nossa fantástica mesa do Congresso, ao Zé Manuela Azevedo, à Isabel Faria, à Teresa Leitão e à Ofélia Janeiro por terem conduzido de forma impecável e extraordinária este Congresso. Muito obrigado aos convidados e convidadas dos partidos da área do progressismo, da área da ecologia, da área do europeísmo, quiseram juntar-se aqui a nós neste encerramento do Congresso do Livre. A democracia é feita de todos, precisará de vocês todos e nós esperamos que vocês todos possam eleger e possamos trabalhar em conjunto na próxima legislatura na Assembleia da República. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Muito obrigado à imprensa que veio e desde já antecipadamente muito obrigado à imprensa que virá quando a razão que temos na lei e o direito que conquistámos na lei através da eleição em 2019 for finalmente respeitado. e muito obrigado a todos os candidatos e candidatas que aqui falaram. Desde o direito ao sonho, que através da lembrança da Declaração Universal de Direitos Humanos trouxe aqui a Jay Fernandes, candidata pelo Círculo de Fora da Europa, até este Viva a República final com que o Jorge encerrou a sua apresentação, o que nós tivemos aqui foi um leque riquíssimo de ideias, de sonhos, de exigências, de vontade de fazer, todas elas muito alinhadas pelo mesmo diapasão. um diapasão que é de coesão, que é de solidariedade, de entender que um partido é camaradagem, de entender que um partido é feito de gente e se produz para o futuro, para agentes que virão. Um partido que é, como nos disse a Jay nessa primeira intervenção, também dos imigrantes. E temos a sorte de ter, entre o nosso partido, muitos imigrantes, alguns dos quais se candidatam pelas possibilidades que a lei dá, por exemplo, no caso dela, ao abrigo do Acordo de Porto Seguro. Mas um partido, que depois nos lembrou a Natércia, candidata pela Europa, que é também dos imigrantes, de toda a gente que saiu, muitos que querem voltar, muitos que esperam, anseiam por um país que tenha as condições suficientes para que tragam o seu contributo para fazer a República connosco. Um país que é de Porto Alegre, e o Francisco Piscaín lembrou-nos como é importante que quem queira viver em Porto Alegre, tendo ou não lá nascido, quem queira voltar a Porto Alegre, o possa fazer. E como, no entanto, a nossa política praticamente lhes diz que se queres decidir alguma coisa acerca do nosso futuro comum, vai-te embora. Porque aqui só se alegem dois deputados, não há círculo nacional de compensação, em geral vai um para um partido, vai outro para o outro. Esses deputados são escolhidos nas sedes dos partidos em Lisboa, e portanto, és jovem, vives em Porto Alegre, querias ter uma palavra a dizer, mas se calhar, se és jovem e és ecologista e és de Porto Alegre, se és jovem e és europeista e és de Porto Alegre, se és jovem e és progressista e és de Porto Alegre, se calhar a melhor coisa que tens a fazer é vai para o Porto ou para Lisboa, onde podes eleger deputados e deputadas das tuas famílias políticas. Nós dizemos, não, toda a gente, em todos os lados do país, devem ter direito a não ter o seu voto desrespeitado, a não ter o seu voto desperdiçado, e a poderem trazer a riqueza, a pluralidade que temos em todo o país, também a um ciclo como Porto Alegre. Ou como beja pelo João Aiveca, que nos falou de algo que está no ADN do livro, para cada problema ter uma solução. Lembro-me bem como desde o início criámos uma espécie de folha de estilos para os nossos comunicados. Os nossos comunicados denunciavam situações que achávamos que deviam denunciar, mas tentaríamos, sempre que fosse possível, reservar um parágrafo para dizer como é que o livro faria em relação àquele problema, como resolver aquilo que nós denunciávamos. E disso nos falou o João Aiveca Probeja. Ou a nossa glória por Évora, há uma glória no Ribatejo, agora muito conhecida por causa da televisão, mas nós temos uma glória no Alentejo, que nos falou de como o livro é um partido que quer fazer um novo caminho à esquerda. Ou a Margarida Bordel, pela Guarda, falando-nos pela liberdade de juntos podermos planear a médio e longo prazo e de trazer esses tempos longos da política para mandatos, que são, ainda bem, mais curtos do que esses tempos longos, para que ninguém se eternize nos cargos, mas que têm que ser esses cargos desempenhados pensando a longo prazo. Ou a Stella, de Castelo Branco, falando-nos como em distritos no interior do país e também nas grandes áreas urbanas, há carência alimentar. Ou o João Silva, de Vila Real, falarmos de não perder as oportunidades que cada mandato nos dá e que, no fundo, nos falou em contraste daquilo que sentimos muitas vezes quando olhamos para esta última legislatura, na qual a esquerda elegeu a maior maioria de sempre desde o 25 de abril. Teve uma amplíssima maioria parlamentar. E, no entanto, há tanta gente hoje à esquerda desiludida com a própria esquerda por aquilo que considera ter sido praticamente o esbanjamento de uma oportunidade de fazer lutas comuns que são de nós todos pela defesa do serviço público e pelas causas de combate às desigualdades que são tão importantes para nós, que estão na memória genética da esquerda em Portugal desde o 25 de abril. Agora, que vamos iniciar um novo mandato, vamos escolher a legislatura com a qual vamos cumprir os 48 anos do 25 de abril. Aquele dia, e é já no próximo 24 de março, em que teremos mais um dia de liberdade do que tivemos de ditadura. Vamos cumprir os 50 anos do 25 de abril, cumpreter uma esquerda plural, com várias vozes na Assembleia da República, incluindo a do livre, para que estas comemorações dos 50 anos do 25 de abril, deste momento crucial da história do nosso regime democrático, em que só quem está muito distraído ou desatento não está preocupado com a subida dos extremos, do populismo, do sentimento de descrença na democracia que alguns tentam explorar para minar o regime democrático, pois temos que usar essas comemorações, não só para lembrar o passado, como fez aqui muito bem o Sandro de Santarém, lembrando esse dia em que saíram de Santarém para acabar com o estado a que tínhamos chegado, mas, acima de tudo, preparar o futuro para que venham mais 50, em cima destes 50 anos do 25 de abril, e que eles sejam o do novo modelo de desenvolvimento, que é a atualização da ideia dos 3Ds, de desenvolvimento, democratização e descolonização, que não, ainda não estão cumpridos, e que sim, ainda é preciso cumprir. Um partido é o José Manuel pelos Açores e lembrarmos como o Verde dos Açores esconde uma perda de biodiversidade que nos deve preocupar a todos num núcleo regional nos Açores que o Livre tem, que é desde o início o que tem levado mais aprofundadamente os problemas da ecologia. O Filipe Faro da Costa, em Viana, este partido tem o Filipe Faro, em Viana, e depois em Faro temos a Marta Setúbal, que é um contributo para a coesão onomástica do país, pelo menos. O Filipe Faro da Costa levando-nos a Viana a lembrança do Thomas Paine, do autor de um opúsculo que nos diz muito que se chama apenas e só direitos humanos. Lembrando como esse é um fio condutor de algo que ainda não está completamente realizado, que é um projeto de dignidade da pessoa humana que nós levamos. O Tiago Camacho, na Madeira, lembrando-nos que nós não estamos sozinhos no mundo. O Miguel Mono, lembrando-nos, a partir de Viseu, como andamos sempre a tentar sair da cauda da Europa, mas se calhar a melhor maneira de sair da cauda da Europa não é tentar sair da cauda da Europa, é tentar ser a vanguarda da Europa em qualquer coisa. Tentar ser a vanguarda da Europa na ecologia. Tentar ser a vanguarda da Europa na economia do conhecimento. Tentar ser a vanguarda da Europa na participação cidadã. A Marta Setúbal, por favor, lá está, dizendo-nos como o envolvimento das pessoas é essencial ao desenvolvimento humano. A política não se faz só de alguns, tem que ser com todos. O Rui Mamed, em Coimbra, a quem deseja as melhoras e que percebemos hoje que vai ser um candidato contra todas as dificuldades, a falarmos de redistribuir a riqueza energética. O Filipe Honório, de Leiria, a lembrarmos como um coletivo, um coletivo partidário, se faz de entre-ajuda. Sem entre-ajuda, e nós somos um partido que pretende trazer os valores da convivialidade, da urbanidade, do respeito mútuo para a prática da política. Quando a política não tem isto, a política exclui. Exclui aqueles que não têm vontade de participar numa atividade, às vezes, tão agressiva. Às vezes, tão despida de emoção e de afeto. Na política também se faz política com entre-ajuda, faz-se principalmente política através de entre-ajuda. A entre-ajuda é uma ideia revolucionária. A Joana Filipe, que nos lembrou, a partir de Setúbal, como um país pode ser, ao mesmo tempo, a partir de Aveiro, desculpa, Joana, como um país pode ser, ao mesmo tempo, tão desigual, quando há riqueza no país que não está bem distribuída, e é verdade que no teu distrito, em Aveiro, isso é uma realidade que te terá inspirado no discurso que fizeste, mas que é válida para todo o país. E depois, o Paulo Moacho, em Setúbal, lembrando-nos como a democracia que nós defendemos, é uma democracia a várias escalas. Sim, o livro defende, claramente, não só uma Europa democrática, mas uma democracia europeia. Há uma subtileza nesta ideia, que é muito importante, e que talvez ainda precise ser partilhada por mais partidos e mais candidaturas em Portugal. É que uma Europa democrática é uma condição necessária. Mas, sem uma democracia europeia, nós nunca teremos a condição suficiente para que a Europa possa, no mundo, ter uma voz que lhe permita falar de frente para frente para os Putins, os Xi Jinpinges, ou qualquer líder deste mundo. Mas, sem uma Europa democrática, também não podemos falar, como temos que falar para os órgãos e para os Kaczynskis desta Europa. Nós vimos com muita preocupação que o atual governo, presidido pelo primeiro-ministro António Costa, colocou em muitas ocasiões nas negociações europeias e durante a presidência portuguesa da União Europeia, a expediência pelos valores. A expediência à frente dos valores. Acabando por permitir que chefes de governo, como Victor Orban, consigam bloquear a Europa, não só nos direitos humanos e no Estado de Direito, mas na própria expressão da sua voz no mundo. O que o livro diz é que, pelo contrário, sem respeito pelo Estado de Direito, não pode haver União Europeia. A todos estes camaradas, estes e estas camaradas, e àqueles que estão nos segundos, terceiros, quartos lugares das listas, eu tenho um segredo para vos contar. Vocês vão todos ser eleitos. Uns vão ser eleitos porque vão ser eleitos. E os outros vão ser eleitos porque os que forem eleitos representarão todos os outros. E porque nós somos todos uma equipa. E, portanto, este é o compromisso, em nome da lista do Círculo de Lisboa, mas que é extensível a todas as outras listas, nós contamos convosco, para a equipa que vamos fazer, a partir da nossa reentrada na Assembleia da República. Um partido é feito de gente e, por isso, muito obrigado ao núcleo de Oeiras e Cascais por este Congresso tão bem organizado. Muito obrigado à candidatura Evoluir Oeiras, que nós, com o Bloco e com o Volte, apresentámos em Oeiras e que resultou na eleição da nossa vereadora Carla Castelo e de deputados e deputadas municipais da Assembleia Municipal de Oeiras. Há pouco, quando falava dos nossos convidados, notem uma coisa. Está aqui o PAN, está aqui o PS. Nestes três conselhos limítimos, o LIVRE fez coligações, algumas das quais inéditas e que nunca se tinham feito. Nunca tinha havido uma coligação entre o LIVRE e o Bloco, menos ainda entre o LIVRE, o Bloco e o Volte. Mas em Cascais nunca tinha havido uma coligação com o LIVRE, PS e PAN. E em Lisboa houve a coligação mais Lisboa entre PS e LIVRE. Isto significa que o LIVRE está já a cumprir o seu papel desde o início, que é o papel de ser um traço de união. Nós, na esquerda, falamos muitas vezes em pôr a cooperação à frente da competição. Temos que levar essas palavras a sério. Na constituição também de convergências práticas, como fizemos aqui em Oeiras, elas são muito importantes e é a partir daí que se aprende como concretizar o futuro. Um partido é feito de gente e se nós começámos este Congresso lembrando o nosso camarada Elísio Diniz, que perdemos há pouco tempo, com um minuto de silêncio, nós vamos lembrar também um companheiro nosso. Depois, no encerramento deste Congresso, não o vamos lembrar com um minuto de silêncio. Vamos lembrá-lo com um minuto de música. E vai ser o nosso companheiro Pedro Gonçalves, fundador do Zé de Combo, alguém que participou em muitos eventos connosco e que lembro com muita emoção, porque ainda antes de haver livros, fizemos um dia um evento chamado O Futuro da Liberdade. E no fim desse evento, eu lembro-me de ter feito uma reflexão acerca dos vários sentidos que a liberdade tem. A liberdade não é só, como julgam alguns, a não interferência do Estado. Eu sou livre porque o Estado me diz para pagar menos impostos. A liberdade não é só, como julgam outros, a liberdade individual. Eu sou livre porque eu sou livre mesmo que ao lado outros sejam escravos. A liberdade é um instinto humano, talvez o mais importante deles. E é um instinto que só se realiza pela liberdade de todos. E uma vez, estávamos nós, já num evento da nossa candidatura livre, tempo de avançar, em 2015, ao qual veio o Pedro Gonçalves, no qual estiveram também membros da família do Pedro Gonçalves. E ele lembrava-me, anos depois, que a liberdade é um instinto, porque ele tinha estado lá, da maneira que ele tinha, discreta, inteligente, atenta, e eu não sabia que ele tinha estado na plateia nesse dia. e, portanto, no fim, vamos lembrá-lo com um minuto de música, porque um partido é feito de gêmeos. Um partido pode afirmar os seus valores, e deve fazê-lo. Pode afirmar-se doutrinariamente libertário, ecologista, europeísta, socialista-democrático, e deve fazê-lo. Mas um partido só está a cumprir com o seu papel no seu país, no seu contexto, se um partido tiver um grande projeto nacional. E se com esse grande projeto nacional se puder dirigir aos seus concidadãos. Um partido tem que ter uma ideia de onde é que o país vem e para onde é que o país vai. Em que momento da história do país nós estamos, o que é que vai acontecer se não fizermos nada, e o que é que pode acontecer se fizermos alguma coisa. O Partido Livre tem essa ideia da história do país, do momento em que estamos e para onde nos devemos dirigir. É um partido que defende o regime democrático em que estamos, que acredita que ele é a Segunda República e que rejeita as ideias de alguns que acham que vão fazer a quarta, mas para fazerem a quarta ainda tinham que passar pela terceira e não vamos deixar que aconteça. Mas é também um partido que defende que, para prepararmos, nos próximos anos do nosso regime democrático, nós temos que reconhecer aquilo que não vai bem. A maneira como a política se tem fechado em si mesma. A maneira como vamos para umas eleições que muitas pessoas vão ver como uma intermissão dos caprichos da política e dos políticos nas suas vidas que estavam a tentar viver e até sobreviver. E que já estão a antecipar, junto com muita gente, na imprensa, no comentariado, noutros políticos, fazer umas eleições em que, basicamente, os cidadãos passam o tempo todo a falar dos políticos e da política. Discutir quem é que faz coligações com quem. Quais é que são já as táticas e as estratégias que se preparam. E passar dois meses, agora menos de dois meses, apenas nessa agenda que é a agenda curta dos tempos noticiosos. E, portanto, não por acaso, de cada vez que nos perguntam alguma coisa, em qualquer entrevista que nos façam, daquelas que ainda vão fazendo, perguntam-nos, em primeiro lugar, acerca de governabilidade. E, por isso, eu decido alterar os termos de debate neste discurso que faço aqui. Porque há mais duas coisas de que nós deveríamos falar, além da governabilidade, que é importante e para a qual o livro tem respostas, provavelmente, as mais claras no aspecto partidário português. Mas é preciso falar também das respostas aos mais permenos dos problemas que afligem as pessoas nas suas condições de vida no nosso país. E é preciso ter uma ideia, uma visão para o país de um novo modelo de desenvolvimento, de um ideal do qual nos aproximamos. E esse novo modelo de desenvolvimento foi, precisamente, a expressão mais ouvida durante estes dois dias de congresso. O livro tem uma ideia de qual deve ser o novo modelo de desenvolvimento de Portugal e de como é que ele nos pode ajudar a resolver os problemas que temos hoje. Desde a armadilha de baixos salários em que estamos enfiados até ao desencontro entre qualificações e trabalho. Pois bem, é ir buscar aos modelos mais produtivos atuais, o principal dos quais é o da economia do conhecimento, ir buscar aí os recursos para trabalhar de outra forma, para trabalhar de uma forma mais emancipadora, mais produtiva e até para trabalhar menos, produzindo mais valor. Não prolongar a cultura de trabalho que existe em Portugal, das muitas horas enfiadas no escritório onde quer que seja, para mostrar a cara mesmo que se produza pouco. Pelo contrário, responsabilizar, libertar as pessoas, dar às pessoas hipótese de se organizarem mais em equipa, de cooperarem mais, de terem mais autonomia e responsabilização. Isto é o que faz com que em algumas economias se produza por hora de trabalho muito mais euros do que em Portugal, é aquilo que permite fazer subir salários, ter uma segurança social mais reforçada e ter os recursos suficientes através da taxação mesmo que se diminua a carga fiscal para ter bons serviços públicos que é aquilo que atrai gente para o nosso país, que é aquilo que dá confiança a quem quer ter filhos para poder ter filhos. Mas uma economia do conhecimento pode ser uma economia de muitos tipos diferentes. Não é a mesma em Singapura, no Norte da Califórnia, na Suíça ou nos Países Bairros. E uma economia do conhecimento de alto valor acrescentado em Portugal, nós queremos que seja também só pode ser uma economia coesa, solidária, que seja altamente avançada mas altamente inclusiva que não deixe ninguém para trás. Uma economia onde quem tem qualificações tem trabalho à sua altura tem salário à sua altura. E onde quem tem trabalho tem qualificações, tem acesso a qualificações naquilo que deveria ser um direito de cada trabalhador e trabalhadora. Formação, recorrente, permanente, a pedido de cada um de cada uma e gratuita. Para que possa essa pessoa subir de qualificações e também subir de nível salarial. E juntos, aqueles que têm qualificação e precisam de trabalho e salário à altura, aqueles que têm trabalho e precisam de mais qualificações para mais salário, podem ajudar a criar um Estado Social que seja aquele que não deixa ninguém para trás de todos os outros, dos mais vulneráveis, dos que mais precisam. este é um novo modelo de desenvolvimento para o país, mas é um novo modelo de desenvolvimento para um país que não vive isolado do seu contexto. Um país que é afirmativo no contexto da União Europeia e do projeto europeu. Um país que tem uma visão da globalização e que sabe para onde quer ir. Um país que faz a escolha claríssima. não pela competitividade através dos baixos salários que foi a receita da direita, mas um país que traz as suas vantagens comparativas também do ponto de vista da política, que é avançado na defesa dos direitos humanos, na defesa de uma Europa democrática, na defesa de uma globalização justa. Há uns anos, quando o livro foi fundado, havia quem desprezasse algumas das propostas que apresentávamos como a do novo Pacto Verde e hoje em dia cada vez mais se eu falar do novo Pacto Verde e da necessidade de combater as alterações climáticas resolvendo a crise social e quem, por exemplo, menosprezasse propostas como as do livro de haver uma taxa de IRC mínima global. Passado poucos anos, não foram tantos quanto isso, a OCDE reconhece que há preciso haver uma taxa de IRC mínima global. Grandes países como os próprios Estados Unidos da América levaram a negociações do G7 a ideia dessa taxa de IRC mínima global. Se essa taxa já fosse aplicada isso significaria que as empresas do PC20 em Portugal não estariam todas sediadas nos Países Baixos com uma caixa de correio que lhes permite pagar impostos mais baixos. E, portanto, a regulação financeira global através do multilateralismo, através do internacionalismo, é essencial. Não compreendemos nem cedemos perante derivas nacionalistas à esquerda que nos dizem que devemos desistir do projeto europeu e encerrarmos nas nossas fronteiras e que acham que a democracia só se faz dentro das fronteiras do Estado-nação. Nós, ontem, vimos que foi detido um banqueiro que, fruto da desregulação do sistema financeiro, cometeu crimes econômicos e que, provavelmente, em países fiscais, pôs dinheiro que lhe permitiu fazer essa ajuda. Para haver essa detenção, precisámos de cooperação policial internacional. Para termos a extradição, nós precisamos de ter cooperação judicial internacional. mas, para não termos tido tudo isto, nós precisamos de cooperação internacional no domínio dos fluxos financeiros e da regulação do capitalismo selvagem neste planeta. Então, em segundo lugar, além de uma ideia do novo modelo de desenvolvimento, nós precisamos ter respostas às perguntas mais permanentes das condições de vida das pessoas. Estas são umas eleições que são, claramente, umas eleições do concreto, do real. São umas eleições feitas durante não só uma crise pandémica, mas uma crise energética. Em pleno inverno, e já foi aqui lembrado pela Joana Filipe, como Portugal é o país da Europa Ocidental onde se passa mais frio em casa, dentro de casa. Como é o segundo país da União Europeia, no qual mais pessoas dizem não ter dinheiro para se aquecer no inverno a seguir à Bulgária. Esta é uma das perguntas que precisamos de responder e é uma das perguntas que tem respostas. Tem respostas, algumas delas, até simples e evidentes e testadas noutros lugares. Nós devemos importar para Portugal algo e temos isso no nosso programa como super bónus italiano permitiu não só reembolsar nos gastos pelo isolamento térmico, refrigeração e aquecimento das nossas casas ou das casas, no caso, dos italianos e italianas e locais de trabalho, como reembolsar e ainda dar um acréscimo, no caso, ir aos 110% de reembolso. Porque assim ninguém tem desculpas, nem o senhorio negligente, nem o condomínio onde há um condomínio que não quer fazer assim, com um apoio à climatização das casas, que é feito para ser usado, que é desburocratizado, as coisas funcionam. E aqui em Portugal nós já estamos aí sim atrás e vamos ficar mais atrás enquanto não tivermos uma medida que é uma resposta a um problema, como outras respostas a outros problemas o livro tem. as perguntas são muitas e muito evidentes e muitas delas nós fazemos-las todos os dias nas nossas cabeças, mesmo que não nos demos conta disso. E portanto, listarei apenas algumas. Como é possível que em Portugal se esteja a gerar uma fratura geracional e social entre quem em tempos pôde comprar casa porque teve alguma estabilidade de rendimentos para isso e quem agora não tem sequer acesso ao crédito num banco. E como é possível que dentro dessa fratura geracional haja uma outra fratura social que é quem tem dinheiro da família que lhe permite dar uma entrada para um empréstimo num banco e quem não o tem. Eu devo dizer que não termos uma resposta para este problema seria abandonar muita gente não só no interior como nos falaram aqui e nem é preciso ir muito para o interior Santarém e Braga lembraram-nos isso de distritos do nosso país em que praticamente não há mercado de arrendamento mas também gente em todo o lado a qual quando consegue se desejar se assim desejar aceder à propriedade de uma casa tem alguma emancipação porque quando vai para fora há aluga porque um dia se tem um azar na vida pode vender nós não podemos deixar que se crie uma fratura social e geracional neste país a esse respeito limitando cerceando a liberdade das pessoas emancipatório é para quem quer comprar casa poder fazê-lo para quem quer arrendar poder fazê-lo com programas de apoio ao arrendamento que nós também temos no nosso programa e é portanto toda a gente poder ver cumprido esse direito constitucional que tem que tem de ter uma habitação digna confortável e salubre nós temos também perguntas acerca de como é que não conseguimos tirar os carros dos centros das nossas cidades e vemos muita gente nos diz que usa o carro todos os dias muitos de nós porque tem que levar os filhos às creches e à escola e então temos no nosso programa um programa de apoio para que os municípios as comunidades intermunicipais aí já existe mas à escala nacional possam investir em modos de transporte ponto a ponto da porta de casa à porta da escola que sejam sustentáveis que sejam elétricos que sejam ecológicos e que depois durante o resto do dia quando não estão a fazer transporte escolar possam levar cidadãos sénior aos centros de saúde possam cumprir com outras funções com valor social e que o façam nos grandes centros urbanos mas que o façam também no interior do país e nas comunidades mais isoladas isto é ter resposta a condições neste momento de vida que privam os nossos concidadãos de ter mais liberdade de se poderem deslocar são respostas concretas pois há respostas que são simples para a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde a resposta é muito simples é deixar de haver suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde e é não só e é não só deixar de suborçamentar o Serviço Nacional de Saúde tal como já era antes da crise pandémica em que nós dizíamos aquilo que todos os anos se perde em evasão fiscal e em planeamento fiscal agressivo em Portugal estimativas que já eram de 2011 12 a 13 mil milhões de euros por ano significava todo o orçamento do Serviço Nacional de Saúde ainda mais o acréscimo que era preciso ter ainda antes da pandemia para deixar de suborçamentar o Serviço Nacional de Saúde mas agora precisamos de mais e há maneira de chegar a mais há maneira de chegar a mais inclusive através de fundos disponibilizados para a União Europeia com juros baixíssimos para fazer reformas no Serviço Nacional de Saúde para construir mais centros de saúde para ter outro tipo de cuidados de saúde mental, dentária que ainda não temos e que não estão a ser utilizadas porque se acha numa política de vistas curtas que contrair alguns empréstimos dentro do quadro do PRR e dos outros fundos que a Europa criou com a crise pandémica acha o nosso governo que é porque acrescenta alguns pontos à dívida pública é indesejável meus caros em Itália a dívida pública é maior do que a nossa o primeiro ministro é Mário Draghi o senhor BCE e no entanto estes empréstimos estão a ser utilizados porque eles são investimentos são investimentos que cria riqueza são investimentos que acima de tudo que respeita a dignidade de cada um cada uma e portanto depois de falarmos de um novo modelo de desenvolvimento depois de darmos respostas às questões concretas das nossas condições de vida então falemos de governabilidade essa pode ser a resposta mais curta o livro o livro tem uma resposta muito clara em relação à questão de governabilidade provavelmente a resposta mais clara que se apresenta no espectro político nestas eleições vocês reparem bem nisto e façam este raciocínio comigo e aqueles que são candidatos e candidatas façam este raciocínio também com os nossos concidadãos em todos os distritos e círculos eleitorais neste momento quem votar porque o voto é uma mensagem nós passamos uma mensagem através do nosso voto quem votar por exemplo no PS julgando com isso poder ter uma maioria absoluta não sabe se no dia a seguir não se encontra com o governo do Bloco Central votam em António Costa porque não querem Rui Rio no governo e depois tem António Costa e Rui Rio ao mesmo tempo no governo e portanto é um voto que não tem no boletim de voto infelizmente ao contrário do que muito nós gostaríamos uma nota de rodapé para dizer eu voto assim mas é se for para fazer assado e portanto como isso não existe atenção aos votos que no dia a seguir a 30 de janeiro de 2022 vão ser usados para uma razão diferente daquela razão que cada um quis pôr no boletim de voto quem vota à direita querendo um governo de direita não sabe se não vai acordar no dia a seguir com um governo açoriana encostado à extrema direita e vimos como ainda agora nos Açores ao contrário do que Rui Rio tinha dito aqui há uns tempos para fazer emprestar o orçamento cederam à extrema direita e cederam claramente à extrema direita e portanto também peço desculpa às nossas convidadas do PAN mas na verdade também o PAN nos diz que tanto podem encontrar o PAN num governo do PS como num governo do PSD com o LIVRE isso não existe o LIVRE se houver uma maioria de esquerda estará na construção de uma convergência para quatro anos negociada acordada numa cultura de diálogo e compromisso multilateral com os vários partidos sentados à mesa e não apenas bilateralmente entre um partido e o PS e com um acordo assinado que é um governo escrutinado e se a direita ganhar se a direita ganhar não há a mínima dúvida o LIVRE estará na oposição uma oposição que será feita em nome do direito a um Estado Social em nome dos direitos constitucionais que precisarão então de ser defendidos pelo peso que a extrema direita vai ter numa possível maioria de direita e também com uma posição em relação aos direitos humanos que não é passível de nenhuma contradição porque para o LIVRE não há conveniências táticas na defesa dos direitos humanos não há partidos amigos que podem violar os direitos humanos e outros que não podem uma violação de direitos humanos em qualquer lugar do mundo por qualquer partido de qualquer lado do aspecto partidário é para nós uma violação de direitos humanos e portanto a nós ninguém nos conseguirá acusar de incoerência e portanto claramente o voto no LIVRE não é um voto para talvez nos encontrem num governo com o PS talvez nos encontrem num governo com o PSD mas também um voto no bloco ou no PCP seria preciso ainda esclarecer e não sei se esse esclarecimento conseguirá ser cabal se é no PCP e no bloco da convergência e da geringonça se é no PCP e no bloco que depois de terem aprovado tantos orçamentos que respeitavam com todas as regras europeias chumbam orçamentos quando as regras europeias estão suspensas e portanto um voto no LIVRE não tem nenhuma ambiguidade não tem nenhuma incerteza é o mais útil de todos os votos dos partidos que se apresentam a estas eleições é um voto para fazer uma maioria à esquerda progressista social ecológica com acordo escrito e portanto escrutínio da sociedade civil durante todos os quatro anos não uma geringonça dos gabinetes entre diretórios partidários e ministros dos assuntos parlamentares e é um voto por uma oposição clara a uma direita e uma extrema direita se elas ganharem nas eleições portanto estamos prontíssimos para responder à primeira pergunta que nos fazem sempre da parte da imprensa acerca das condições de governabilidade mas também dizemos vamos falar mais do que de governabilidade nestas eleições porque umas eleições que foram provocadas pelos caprichos da política não podem ser umas eleições em que os cidadãos passem o tempo todo a falar dos políticos ao contrário e se houvesse outra história nestas eleições e se a história nestas eleições fosse dos cidadãos impondo uma agenda cidadã para resposta por parte dos políticos essa seria a história na qual em vez de estarmos dois meses a falar acerca de possíveis alianças e coligações cada partido dissesse ao que vem como nós dizemos para que depois pudéssemos responder como é que resolvemos os problemas nas nossas casas nos nossos hospitais nos nossos locais de trabalho nas nossas escolas os nossos problemas de futuro pois bem há uma novidade o voto à esquerda que não deixa tudo na mesma é o voto no livro há outra história nestas eleições essa outra história nestas eleições é a história do livro de um regresso ao parlamento para ficar um voto de mudança mas que não é uma mudança para pior no sentido da direita e da extrema direita um voto na esquerda mas que é uma esquerda que sabe que tem que mudar os seus velhos hábitos para poder governar o país para lhe poder dar esperança neste meio século do 25 de abril se há coisa que pela minha vocação de historiador eu sempre senti sempre aprendi é que a história não está escrita à partida ela está escrita até agora o passado é o passado é o mesmo para toda a espécie humana compete-nos conhecê-lo bem inspirar-nos nele denunciar o que de errado aconteceu no passado o futuro é muitos futuros o futuro está por escrever e esse futuro somos nós que o escrevemos e essa é uma ideia que a partir do momento em que a temos nos liberta nos emancipa nos dá coragem para avançar nos faz criar o nosso próprio futuro nos faz libertá-lo e concretizá-lo como diz o nosso programa quem escreve a nossa história somos nós até dia 30 de janeiro vamos escrever a história deste país desta nossa democracia e também deste partido e no dia 31 de janeiro que será o oitavo aniversário do nosso congresso fundador no Porto um dia republicano com poucos no nosso calendário nós vamos comemorar a reentrada do livro no parlamento para valer para ficar e para fazer o futuro deste país muito obrigado viva o livro viva a república viva Portugal e a Europa muito obrigado vamos ouvir a música do Pedro Gonçalves e depois vamos encerrar com o hino do cosmopolitismo do socialismo mas também da ecologia que nos fala de uma terra sem amos e que é a internacional muito obrigado com o hino Obrigada.